Eu cansei de acreditar que tudo vai mudar, não saberei nunca dizer adeus, afinal só os mortos sabem morrer. Resta ainda tudo, só nós não podemos ser, talvez o amor nesse tempo seja ainda cedo. Não é esse sossego que eu queria, esse exílio de tudo, essa solidão de todos. Agora não resta de mim o que seja meu, e quando tento o magro invento de um sonho, todo inferno me vem à boca, nenhuma palavra alcança o mundo, eu sei, ainda assim escrevo, mas eu te juro vida, querida, não é por alguém, somente cansei desse seu desprezar, e este é tanto motivo de meu desalento, e mesmo te amando, aqui nesse momento, eu tô indo embora pra não mais voltar. Hoje a fome não me dói, a sede não me importa, o sono não me encontra, as cores não existem, os sons não me agradam, o tempo não passa, a minha mente não descansa, a saudade me consome, a vida me perde. Difícil é conseguir andar pra frente quando você perde o motivo pelo qual caminha. Difícil olhar pra trás e saber que o tempo não retorna. Difícil não entender e tentar explicar, difícil perder e não poder chorar, difícil é saber e não querer acreditar. O desprezo que vejo em seus olhos me fere na alma, não é a despedida que fere, mas a incerteza. Cada vez que me rejeitas, vida, morre um pouco de mim. Morro nos sonhos, morro nos planos, morro na esperança. Morro dentro de você, e você morre dentro de mim. E o sentimento vai dando lugar a um vazio regido de desprezo e de solidão, que enlouquece a noite que se perde. E cada vez que olho em teus olhos, fica um pouco de mim no seu olhar. E pouco a pouco, esse desprezo que você encena, sufoca todo o sentimento dentro de mim e me sinto mais perdido, me sinto mais vazio. E você não entende por que tem que ser assim. Nem tem que entender. Eu só espero que haja um céu especial pra coelhos como eu. Até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto